Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros de Pato Branco estiveram no interior do município logo após a comunidade Nossa Senhora do Carmo, no final da manhã deste domingo, para o resgate de um senhor que estava isolado, próximo ao Rio Chopin devido às chuvas. Foi o SAMU que pediu auxílio à equipe dos bombeiros de Pato Branco, mas quem realizou o atendimento foi a equipe de Coronel Vivida, devido à dificuldade de acesso por conta do alagamento. Chegando no local, realmente a estrada estava totalmente encoberta pela água, com profundidades ali que variavam entre dois a quase três metros em alguns locais. E no local onde realmente até o local onde a viatura conseguia ir, até acessar a casa, o local onde essa vítima estava, era em torno de mais um quilômetro e meio, impedindo o acesso ali devido à água. Então, houve também a possibilidade de um acesso vindo por Coronel Vivida. Então, deslocamos uma outra equipe partindo aqui de Coronel Vivida, entrando por estradas rurais. Porém, conseguimos acessar essa vítima sem necessidade de atravessar esse ponto de alagamento. Então, não houve necessidade de utilização de embarcação para fazer a retirada da vítima dessa residência. Realmente, se ela saísse por Pato Branco, ela não conseguiria, teria que passar por esse ponto de alagamento. Mas, acessando por Coronel Vivida através de estradas rurais, foi possível acessar essa vítima e dar o primeiro atendimento a ela. E, posteriormente, transferimos esse senhor que havia caído dentro de sua residência para a UPA de Coronel Vivida. Mauro Ferronato, de 63 anos, foi a vítima atendida. Chegando no local, ela ainda estava consciente, ela estava bem. Mas, para dar mais cuidados, mais atenção, fizemos esse transporte também à UPA de Coronel Vivida.